Vixe nossa mãe A garrafa da tia, a garrafa da sua filha. Nem de cabelo, nem de cabelo, nem de garim, nada. A menina tá com a prova, os cabelos, os cabelos, dedinhos, que é pequenininho. Foi, 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 foi do papão. O que que acabou no peito dele? O que que vai ficar bonito? Opa! Olha, olha, o que que é que ele vai morrer? O que que é que cê vai morrer? Tá com a prova, o que ele vai morrer? A garrafa da sua filha. Obrigado.